Muita gente acha que o Sol Minutinho é pequeno, é rápido, é fácil. Pois é, gente, mas dá muito trabalho gravar esse programinha que a gente leva toda semana pra vocês. E graças a nossos amigos como a Ola, que nos ajudam e patrocinam esse sonho a se concretizar, nós estamos melhorando cada vez mais o Sol Minutinho pra vocês. É isso. Olha aqui, ó. Tem até plateia. Plateia. Isso mesmo. Com uma estrutura de mais de 358 câmeras, hoje nós temos um episódio especial pra você. Isso aí. Com o apoio de Ola, nós receberemos ela, a Rafaela Azevedo, a Fran. E, ó, viva essas verdades com o Ola, prazer da pele. Vamos trocar de roupa e vamos preparar nosso cenário. Tudo pronto aí, diretor? Só um minutinho. Senhores e senhores, porque os dois são nominares, né? É isso aí. Todo mundo achando que eu ia falar, entendeu? Vamos lá. E o moroi precisa de respiro. Eu entro. Eu entro. Ei, essa frase, o moro hoje precisa de respiro, tá? E por isso. Nós vamos dar uma respirada agora. Todo mundo? Tá, entrega o moro aí, ó. É isso. 50 nós e 50 de vocês, porque a arte é isso. A gente faz 50 e o resto é com vocês. É muito fácil você ir numa exposição e ver um quadro que você entende. Falar, ah, tá, é uma criança. Ok. Uhum. Mas você tem que exercitar a sua mente. É. Quando alguém pinta, às vezes você vai numa exposição, um pedaço de cocô assim na parede. Aí você fala, olha que merda. Não é merda. É arte. No fundo até é. É. Uma merda artística. Exatamente. Então faça a sua parte com a arte também. Não julgue o artista. Tenta entender. Se coloca na cara. Cresce, cara. Eita, pegou. Pegou no ponto fraco dele. Cresce, cara. Que lavou semana passada e ainda tá pendurada lá. Isso é um problema, tá? É. Mas vamos falar de coisa boa. Esse gordinho é maluco. Ai, meu irmão, que saudade. Olha, eu amo meu irmão Estevano Abote, tem que ficar claro. Inclusive, estreou o filme com o meu maior protagonista. É verdade. Um dia cinco estrelas aí, vai assistir, dá essa moral aí. Tem que assistir. Eu vou hoje. Meu fechamento. Estamos juntos. Vou hoje, ó. Cheio de compromisso. Essa menina vai falar, vou hoje. Vai, vai. Porque a bichinha é boa. Ela é boa demais. E por isso que a gente tá trazendo ela aqui. É uma pessoa que a gente ama. É verdade. Porque a gente tem um carinho imenso que a gente criou. Um carinho gigantesco. Agora trabalhando com ela. É uma pessoa sensacional, generosa. A gente já era fã. Já era frã. E agora que a gente conheceu ela, a gente deixa de ser fã. Olha, eu trouxe ela aqui pra humilhar ela. Entra aquela placa que eu trouxe. Eita! Não vai vir. Aquela não, não. Entra fã. Entra fã. Entra fã com a placa. Entra fã com a placa. Ai, não. Não vai vir com ela, não. Ó, já deixa seu like. Já se inscreve aqui no canal, porque hoje nós recebemos ela. Que criou uma personagem que está dando o que falar nas redes sociais. Isso mesmo. Senhoras e senhores, hoje no só um minutinho... Rafaela Azevedo! O bom é que você falou Rafa Azevedo, eu falei Rafaela Azevedo. Tá bom de novo? Vamos. 3, 2, 1... Rafaela Azevedo! Quase. Ô, se o editor for bom, ele junta os dois agora... Ó, o editor ali olhando ali, ó. Ele, não sei, não sei. Não é ser boa, Edinho. Não é ser boa. A situação não é ser boa. A situação não é essa. Ó, deixa assim também. O pessoal não vai... Os vídeos, o pessoal vai falar... Ih, tá mal editado. Não vai ter. Senhoras e senhores, Rafa, seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Obrigada, meus amores. Eu amo vocês. Estamos muito felizes. A gente te ama, ó. Te ama também. Coisa mais linda. Como é que você está? Como é que você está fazendo muito sucesso agora? É verdade. Eu quero assistir a peça. Lotando peça em 30 segundos. Seu lindo mesmo. É. Abre. Abre no Simpla. Cinco minutos depois, já tem mais seis sessões. Eu soube que seu Linneu ficou na porta do teatro. Nimi! Ele ficou na porta do teatro assim, ó. Nimi! Queria o ingresso. Nimi! Esgotou, esgotou, Linneu. Nimi! Caraca, velho. E aí? No dia que eles foram, que foi o Nanini e a Marieta. Nossa, aí eu chorei que nem criança, assim, eu não consegui. Falei, caraca. Você chegou a ver, tipo, no palco você viu? Sim. Eu vi primeiro. Aí eu segurei a onda, assim, que eles estavam bem no cantinho. Falei, caramba, eles estão ali. Aí era isso. Eu fiz a peça inteira em segundo plano. Eles não estão aqui. Só de olho neles. Só de olho neles. Tudo que eles riam, é. Eles não riam, eu já ficava, ué. Pô, se juntar quem já foi assistir a peça dela, dá uma novela das nove, tá? Quem já foi assistir a peça? Cara, é verdade. Pô, ó, foi isso. Foi Marieta, Nanini, Mariana Chimenez, Ingrid Guimarães. Pô, nossa. Foi a Alice Wegman, foi uma... Ai, eu vou esquecer. Ai, não é bom. Eu vi que foi a Aline, Aline... Agora foi agora, é. E grande alento. Maravilhosa, maravilhosa. Dá pra fazer uma novela. Dá pra fazer uma novela boa. E qual, e a Fran, e a Rafa, falei Fran, e a Rafa como protagonista. É mesmo, Rafa. Porque é isso. Logo, logo a gente vai ver, né? Por favor, eu tenho certeza disso. Tomara, gente. Eu tenho certeza disso. Certeza. Tomara, tomara. Tu tem vontade? Tenho, amigo. Tenho, assim... Eu sempre quis fazer. Quando eu comecei a estudar, aí eu vi essa coisa, né? De ser... É muito problema ser padrão, sabe? Cara, é um problema. Aí eu entendi pra onde eu me levar. E eu não queria fazer. Eu queria fazer palhaçada. Queria fazer umas coisas meio doidas e tal. E aí eu fui fugindo. Fugir, fugir, fugir de fazer tipo elenco, sabe? E aí agora... Aí eu consegui emplacar uma parada. Tipo assim, né? Que eu inventei, que eu criei. Sua. Minha. E fica mais leve também quando você cria algo e você trabalha. Leve em que sentido? Você não fica com aquela pressão de ter uma outra pessoa acima. Total. É você, a sua ideia e pronto. É, sempre me assustou essa ideia do tipo assim, ah, eu vou falar algo, né? Assim, sou eu. Assim, eu sou atriz, mas eu tenho uma questão com isso. Assim, esse lugar do tipo assim, ah, é um intérprete que dá vida ao que as outras pessoas dizem. E eu sempre vi a atuação como uma parada meio política mesmo, sabe? Falei, caraca, o que eu vou dizer, né? Do que as pessoas, alguém tá botando isso na minha boca. Então, isso nunca foi, pra muita gente era sinônimo de sucesso, do tipo, ah, como você consegue passar de uma personagem pra outra. E pra mim era de preocupação por entender que o meu perfil é um perfil escroto, né? Assim, tipo assim, na sociedade não é legal. É, tipo, por mais que eu sofra a parada da opressão de gênero, eu sou uma figura opressora racialmente. Então, assim, eu sempre fiquei pensando nisso, assim, nesse contexto. E aí eu quis criar uma parada que é isso que eu falo, realmente o que eu penso, sabe? E eu tenho responsabilidade do início ao fim, mesmo sendo palhaçada, mas, né, sabe? Meio que bater na pessoa certa e não ficar... Perfeito, perfeito. Aí tu fez a Fran. Uhum. O que é a Fran? Fala pra ela. Se você morreu, passou seis anos morto e tá voltando à vida agora... Cortando e vistalou o dedo e só agora a areia toda chegou aqui. Nesse local aqui, você já... E você ainda não sabe quem é a Fran? Fala pra galera, como é que surgiu a Fran? O que é que... Foi no circo, eu fiz teatro e depois eu fui pro circo pra fazer palhaça, né? Aí ali na Nacional, sabe? Uhum. Aí eu fazia só o polo de circo, eu não fiz o restante das coisas. E era muito, gente, o rave era muito baixista, era assim, as paradas todas de... Ah, tipo... Vocês sabem, né? Aquele contexto de palhaçaria muito escroto e gordofóbico, homofóbico e eu fiquei de cara. E aí comecei a perceber, ah, palhaça é inadequação, né? E o padrão do circo, por mais que fosse de humor, era um padrão preconceituoso. Eu falei, ah, eu vou começar, na real, a ser inadequada a esse padrão. Aí eu comecei a desafiar. Uhum. Tipo, a galera do circo. Então a Fran meio que nasceu daí, sabe? Ela era uma palhaça que transgredia a própria palhaça. Caralho! Foda! Foda! Porque era... Você quebrou a própria expectativa. Tipo, quando você faz um caminho inverso. É. Você fala, não vou fazer isso. É. Você meio que desbrava. É um matagal, já tem um caminho e você tá contra a saqueia. É. Aí eu ia isso, tipo assim, os números clássicos. Aí eu ia subvertendo, ia botando a Fran, não sei o quê. E aí ficou muito uma galera assim, ah, mas a Rafa, ela não é palhaça, né? Ela é atriz. Uhum. A Fran é uma personagem. Eu ficava, não, é a minha palhaça, é palhaça, é palhaça, palhaça. E aí fui entendendo, aqui eu não vou chegar a lugar nenhum. E fui sozinha. Aí fui fazendo solo, solo, né? Tanto que é isso, eu tenho solos. Eu não tenho, tipo, espetáculo em grupo. Mas tu fez o show primeiro, antes do Instagram? Foi. Eu tinha, só que o meu primeiro chamava Fran World Tour, que era uma ideia de que ela ia fazer uma turnê internacional. Por isso que o Instagram é Fran WT. Caraca! Sabe o que eu pensei nisso na hora? Porque a gente, eu achava que o nome dela era Fran, já chamei a gente de Fran várias vezes. Aí teve um dia que falaram, Rafa, eu falei, errei o nome dela. E aí depois ela falou, não, pode chamar de Fran, Rafa. Mas é muito louco, né? Meu nome é Rafa, mas pode chamar de Francielle. Caraca, que apelido. É, que o apelido é o nome. O nome dela é Rafa e o apelido é Francielle. E o nome já é o apelido. Essa menina é palhaça, essa menina é palhaça. Ela tá me confundindo. Ela tá me confundindo. Ela tá me confundindo. Desde o maluco doido. Foi isso. Aí eu fiz o Instagram pra o espetáculo, porque eu precisava fazer financiamento coletivo também. Porque era isso, não tinha patrocínio. E aí a brincadeira era que eu não ia conseguir. Era uma turnê internacional que ia acontecer, tipo, no Rio. Só que aí eu consegui. Porque aí veio uma mulher da Itália. E aí me levou pra lá. Aí eu fui pra Itália. Fui pra Itália? Que foda. E, gente, tudo em português. E os italianos? É, eles riam de não entender o que eu tava falando. Mas dá vibe. E eu hablando. Hablando não, parlando. Parlando, parlando. Aí eu peguei uma palavrinha ou outra. E aí ficava capito, capito. E eles morriam daí, porque eu tava conjugando errado. E fiz bem mais físico, assim. E depois fui pra Berlim, que foi o mais legal. Que foda. Porque eu fiquei pensando nisso. Cara, quando vocês estão me vendo como uma tupiniquinha, assim. Tipo, ah, essa, né? Brasil pra eles, né? É nada. E eu falei, eu vou fazer tudo em português. E aí tinham 13 brasileiros no público. E aí eu fiz como se fosse um grupinho. Em que eu mandava eles traduzirem. Não, irmão. É, só o que eu queria. E aí tinham várias coisas que eram segredo nosso. E eu falava, isso não traduz. Que maneiro. É, e aí eu fiquei brincando com essa coisa meio decolonial mesmo, assim. Que é um pouco de onde vem a Fran. De pegar tudo que é tido como, ah, isso é poderoso. Isso é o padrão. E ela ir lá e questionar, sabe? Pegar o intocável. E bater nisso, assim. E rir disso, sabe? Sim, sim. E eles amaram. Tanto que tinha uma cena que eu falava... A Fran é bem arrogante, né? Aí ela falava, agora alguém... Ela fazia uma cena muito merda. E falava, alguém quer um autógrafo? Aí eu parava o meu espetáculo e liguei e vinha aqui no Brasil. Era uma cena que eu ficava lá o tempo. E aí liguei e eu falava, então tá, vou fazer outra cena e tal. Ah, isso é maneiro, né? E lá eles fizeram uma fila. Ah! Porque eles foram assim... Ah, quem é essa doida? A coisa foi acontecendo, na real, que a arrogância da Fran serviu pra isso, né? Eu tava na Europa fazendo uma parada em português. E agitaram. Ah, e eles vinham assim... Tem umas fotos, não tem filmagem, mas assim, uma filona. Eu nunca tinha autografado, né? Eu fazia qualquer coisa. Imagina a cabeça dela assim... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, agora eu vou ter que afinar. E o pessoal do teatro... Tem que entregar. Ela vai pegar a linha pintadinha ainda hoje. E ela aqui, ó... Fran, 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 Fran... Fotografou em português ou em alemão? Hum? Pfff! Não, meu Deus. Que ótimo! Eu não sabia! Eu sabia! Eu sabia! E ela assim, hã? E deu um... Saiu uma gotícula... E tá aí, em algum lugar. Quem achar ganha? Lelete, deu um nome a essa gotícula. Pfff! Pfff! Ai, caralho! Pô, mas aí tu... Aí, na Alemanha... Então isso na Alemanha foi antes do Instagram bombar aqui no Brasil. Aí eu voltei de lá e aí falei, cara, preciso bombar o Instagram. Comecei... Que ano isso? A fazer em 2017. Antes da pandemia. Foi antes. É bom, né? Porque... Você fortaleceu antes da pandemia, né? Foi. Isso que é muito importante. Mas era muito nichado, porque eu usava nariz vermelho, eu tinha maquiagem... E aí eu comecei a entender que o algoritmo não me entregava, porque isso é uma coisa muito conectada com o infantil, né? E aí não... E a Fran era tipo uma monga? Então, ela era bem palhaça. A monga veio depois. Veio pra esse... Ah, veio pro meu espetáculo. Pra esse espetáculo, é. Pô, só pra não derrubarem o vídeo, a monga é a mulher macaca. Doce de circo. Ah, bom. Agora sim. Ah, enfim. Não vou fazer nada. É piada capacitista não, cara. É monga. Não. É manga. Mas eu já vi umas partezinhas desse. Eu acho muito bonito tudo. Ah, obrigada. Espetáculo muito bonito. Muito bonito, assim, de ir mesmo assistir com a pessoa que você ama, sentar e falar assim, cara, ó que maneiro. Caraca de você. Você sai e fala, caraca, que foda. Mas também se tu for um homem vacilão, vai sair de lá. Mas é isso, vamos falar, pois vai se louer. Tem que falar, tem que falar. Ó, você homem... Você, homem que já tá cansado de mimimi. Aqui, agora eu vou sentar pra mim. Tá cansado de mimimi? Tá achando que o humor... É tapalhão? Cara, você vai se amarrar nesse espetáculo. Vai assistir. Vai dar. Pô, você me fala. Isso foi feito pra gente que pensa assim. Já pensou em fazer essa propaganda mesmo? E chegar, tipo, um teatro lotado só com essa galera? Eu queria. Eu pensei em botar já, tipo, homem paga meia. Tipo, botar, sabe, uma parada meio que pra eles irem. Pô, que bem boa. É. Só que aí, quando eu falei isso num espetáculo, eu falei, ah, tá maluco? Eles vão ainda ganhar vantagem? Aí eu, ai, desculpa, desculpa. Ai, tô pensando em como fazer isso. Bota homem paga uma inteira mais meia. Uma inteira mais meia. Entendeu? Homem paga mais. Pode ser um pacote casal também. Pacote casal, caraca. Caral paga um ingresso só. É, é. Isso aí. Porque se for um presente da namorada pro cara, pra ele... É mesmo. Ganha desconto. Mostra o print do seu namorado sendo o cuzão e consiga 30% de desconto. Caralho, é mesmo. Mostra o seu namorado sendo abusivo com você e você ganha... Caraca, 25% de desconto. Nossa, vou assistir toda semana. Mas a Fran, ela se tornou o quê? Hoje ela é tipo uma conselheira do Instagram... É... Eu... Ela continua sendo assim... Eu penso... Eu nem pensava em aparecer como o Rafa. Minha ideia inicial era ser só... Ou retiro o que disse. 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 Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui o algoritmo. Mas eu tinha a imagem... Tipo a Inês Brasil. Imaginem um dia vem a Inês... O meu nome é Inês Bra. Da família Ziu. E a gente descobriu esses dias. É do nada. A Inês Bra. A Inês Bra. A Inês Bra. A ideia que eu tinha era dela... De ser a Fran. E as pessoas acharem que eu era assim. Mesmo. E eu nunca falar. Tipo que é uma pesquisa. Que é uma coisa chá. Que eu era... Ser uma performance de vida mesmo. Só que aí começou. A galera confundir muito, né? A falar que eu sou tipo... Que é muito violento. Que é humilhante. E que é misandria. E que não, não, não. Aí eu fui falar. Não, gente. Isso é minha pesquisa e tal. E aí eu reduzi ao Instagram. Aquela coisa das caixinhas. Porque é o que mais entrega. Foi meio na intenção de viralizar mesmo. Tipo de pegar a lógica toda da Fran. Que é uma lógica só de inverter o patriarcado. É só isso. Qualquer coisa que um homem padrãozão faria. A Fran faz. E aí fica como absurdo. Ou como engraçado. Sabe? Mas é. Tipo o homem que fala assim. Ah, eu não gosto de... Sei lá. De mulher com peito pequeno. Uhum. Aí a Fran, ela fala que eu não gosto de homem com peito pequeno. Com peito pequeno. Mas é um problema. Pelo que eu tenho de crédito sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pelo exemplo de vida. Pelo exemplo de vida. Isso é um grande problema. Isso me dá vontade de ter carro grande. E xingar a mulher no Twitter. Propaganda da Ola. Minha gente. Hum? Eu preciso assumir um negócio pra você. Ih, eu já sei. Eu tenho uma nova parceira. Ah, disso eu não sabia. Mas você também tem. Ah, é? Só um minutinho tem uma nova parceira. Quem é? Quem é? Quem é que eu não sei quem é? Olá! Ah, Ola. Olha só. Nossa parceira agora é de... Olha que bacana, hein? Aí você se pergunta. Os meninos estão fazendo merchan? Só por merchan? Não. Vai ter queimação também. É, queridão. Você vai contar a tua história. Ah, vou contar a minha história? Vai. Pô, quem não já viveu uma história maluca de sexo? Pois é. Você já viveu uma história maluca. Tá falando de mim, mas você também. Não estou te julgando, tá? Porque aqui é isso. A gente tá falando nossas histórias de sexo junto com a Ola, Prazer da Pele, pra vocês. Então, por favor, amigo, também quantas histórias constrangedoras. Já estive num momento, assim, um momento íntimo. E aí essa jovem manseba olhou pra mim e falou assim, Vais me ser. Poderia imitar algum apresentador de TV que eu tenho fetiche? Hum. E eu falei, não vou julgar. Aí eu falei, meu Deus, qual vai ser? Como é que eu vou imitar essa pessoa? Por quê? Conectar essa cabeça... É. Nas outras é um wi-fi totalmente diferente. Um é 5G, o outro é só... É 2.4! Um é 5G, o outro é 2.4! No meu caso, 4.2! Ei! Porque não importa o tamanho do palhaço, e sim, a palhaçada que ele é capaz de fazer. Principalmente pro Ola, prazer da Pele. Então, estou eu aqui ó. Lico, lico, no lilico, lico! Aí ela fala... Imita! Eu disse... Meu Deus do céu, no céu! Imita agora! E veio. Eita! Ai. Ô, louco! Essa fera... brincadeira! Se vira nos 30! Aí ela parou. 30 não, meu amor. Muito menos! Se vira nos 30. No 20, ela falou. Pode ir! E eu estava usando o Ola, prazer da pele. Então, a gente não bota você em furada. Nenhum momento. Nenhuma. Aqui no Só Um Minutinho é só coisa de qualidade. Verdade. Você vai contar a tua história. Ah, é? Você escolheu esperar. Escolhi esperar. Eu era um menino bom, né? Segurei minha virgindade. Da minha primeira namoradinha, eu estava escolhendo esperar. O problema é que ela não, né? E o Nabote com a caixinha de Ola dele... Esperando, aguardando ela. Uma hora eu vou usar. Ainda mais porque não tem lá, tem que... Então... Eu não vou te julgar, não. Afinal, a Ola nos ensina que o prazer não deve ter julgamento. E é simples de abrir, tá, galera? Só vou ensinar pra vocês. Abril. Abril. Cadê o cheiro? Não tem cheiro daquele foda. Não tem. É um cheiro gostoso. É um cheiro bom. Ola, prazer da pele. Viva suas verdades. Inclusive, Ola, eu espero que no dia que você deu um fogão, que você tenha usado Ola. Eu tava usando o Ola, inclusive. Tava? Tava. Conta, conta essa história. Bom, uma vez eu estava no Bem Bom, no... No Lepute Lepute. No... Tiruliro. Do Tirulipe. Vai ser desse. Eu tava no Tiruliro de Tirulipe. E aí, foi bem assim. A pessoa tava aqui assim. E ela tava na metade já. Tipo, 1 minuto e 30. Aí ela foi assim, ó. Compre fogão pra mim? E eu, maior, fiquei assim. Agora? Quer que eu faça agora? Eu entro aqui, eu compro. E a bichinha foi tão boa. Que eu comprei fogão, comprei coifa. Tá se alimentando. Vou até comprar um jogo de panela, qualquer coisa. E você sabe o que é mais engraçado? Cinco dias depois que você me contou essa história. Foi uma menina lá na minha casa. Ela também no Tiruliro do Tirulipe. Aqui, bluf, bluf, bluf. O fogão eu já tenho. Mas o senhor pode me dar um botijão de gás? Ué. Calma aê. Calma aê. Sem julgamentos, tá? Usando o Ola. Viva suas verdades. Não precisa ficar assim, ah, que tabu falar sobre sexo e tal. Que que é isso, cara? Sabia que tua mãe já faz sexo? Como é que o outro fez? O outro falou assim, meu Deus, tu tá vivo como, infeliz? Quer ver o melhor exemplo? Que a Ola é boa pra caramba? A gente tá sempre feliz, vivendo nossas verdades. Transando pra caramba. Sem filho, sem IST. Porque é importante. É muito importante, tem que tá sempre limpinho, tá? Olha, rola se lava, tá? É, lava o pinto. Bota um sabão pra lavar pinto, pelo amor de Deus. Não vai com sabão de coco. Não vai com sabão de louça daquele de pote amarelo. Que fica na pia. Que você pega... Aquele é horrível, aquele sabão horrível. Sabor? Viva as suas verdades, Ola, prazer da pele. Deixa a sua história aqui que a gente quer saber. Isso aí. Conta uma história maluca, conta uma história divertida, conta uma história com um plot twist surpreendente. Sendo sua verdade, viva. Conta a sua história de sexo, ninguém vai te julgar. Não há recriminações, só há uma coisa. Proteção com Ola, prazer da pele. Viva as suas verdades. Voltou a propaganda Ola. Vamos fazer a Ola. Ola. Mas aí você arrebatou uma legião de seguidores que entenderam isso. É. Mas também tem uma legião de... Não sei se é seguidor. Não, que é o hate lá. Mas eu só deixo comentar. Que a galera nem segue, mas vai só lá pra te xingar. Então, aí eu restringi. Aí eu falei, ah, querem me xingar? Mas vão ter que me seguir, pra pelo menos engajar. É, perfeito. Aí agora eles me seguem, comentam, deixa eu te seguir. Ai, o povo é muito chato. É muito chato, é muito chato. Já botaram pra você inimiga do humor? Inimiga do humor, ainda não. Então vai chegar. Vai chegar lá. É muito triste, né, Lê? Inimigos do humor. Mas então, porque esses caras que estão me xingando, eles nem acham engraçado, tá ligado? Isso aqui é... É, pra eles eu sou tipo manipuladora, filha da puta, assim. Pode falar filha da puta, né? Não. Não, isso aí não pode. Pode falar filha da puta? Filha da puta não pode. Só quem é filha da puta. Ah, quem é filha da puta? Não, eu tô... Então eu posso. Eu posso. Ai, meu Deus. Eu vou ir... Como é bom ser filha da puta? Como é bom ser filha da puta? E como é bom ser filha da puta? É isso, você que é filha da puta, manda e-mail aqui, ó... Dá estratégia pra ele. Foi mal. Vocês perderam quando entraram em política. Quando mistura humor com política, me perdem completamente. Me perdem, me perdem. Humor com política. Unfollow. Olha só, essa menina misturou humor com política. Não. Falar de pau de política. É política. Sai daqui agora. Ou retire, ou retire o quê? Qual foi o xingamento mais legal? Porque eu assim... Desnecessária. Desnecessária. Eu amo quando eles... Isso foi desnecessário. Pera aí, calma. Olha só, que maneiro. Isso foi desnecessário, muito desnecessário. Falou para um caralho e demais. Isso foi desnecessário, muito desnecessário. Falou para um caralho e demais. Tá vendo aí? Uhul! É, mas desnecessário é bom. É, aí eu fico... É, para mim é o preferido, porque a galera fica falando tipo, isso é muito necessário e tal. Aí eles veem isso e falam desnecessário. Eles respondem o necessário. É isso aí, eu acho maravilhoso. E os que se ofendem, que não entendem, né? E falam, ah, mas... É porque a piada chegou. É. É isso. E falam, ah, mas não tem nada a ver. Não, teve um esses dias que eu falei, eu adoro brincar com o etarismo para homem. Porque é isso, para mulher, desde que o mundo é mundo, há 30 anos acabou a vida útil da mulher, né? Tipo assim... E aí, disso para tudo, para trabalho e tal, para relacionamento. E aí, eu brinco isso com os caras. Ai, foi um senhor esses dias, né? Eu tinha que ter perguntado. Ai. É genial. O comentário dele é genial. Ele fica, ô, sua garota, você sabia que etarismo é crime? Aí, exclamação, exclamação, exclamação. Eu vou te denunciar, exclamação, exclamação, exclamação. É... E se você estiver interessada, eu ainda dou umas muito bem, tá? Tipo assim, parece que temos 60 anos. Mexeu com ela, mexeu nele. Eu ainda dou umas muito bem. Se caso interesse, me chama na DM. Aí, eu falei, meu Deus, ele passou por muitos lugares aqui. Ficou puto, te xingou. E terminou com o tesão. É, terminou com o pau duro. É isso. Pau duro, eu duvido. Meu senhor! Caralho. Que loucura. É, e ele lá, e aí as mulheres que eu amo, as minhas seguidoras comentando. Caraca, você não entendeu nada, senhorzinho. Ô, vovô, elas também, né? É, né? Ô, vovô, vai dormir. Vovô, primeiramente a benção. É pouco, aí o cara vai ficando machuto ainda. É isso, é isso. E esse coroa, eu vi esse coroa falando. O que essa garota acha que... Olha a voz do coroa, fala aí, vai. Ela tá achando que vai dar mole pra mim? Querida, olha só. Isso é etarismo, isso é crime. Tá? Exclamação, 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 exclamação. Agora... Shift. Shift. Um, 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 um. Shift. Esse senhor, ele mexe no Instagram pelo notebook. Você, senhor, que mexe no Instagram pelo notebook. Casado. Tá? A gente tá de olho em você. Mas sabe o que é pior? Que ele foi... Ele pra escrever essa resposta foi... M... I... O foda é isso aqui, ó. N... Volta pra tela. Volta pra tela rápido. A... Minha. Minha filha. Espaço... F... F... I... L... H... Cadê o A? Minha filha. Para começo de conversa. Ele levou... Escreveu minha filha porque na hora ele ia ter falado assim... É Rafael ou é Fran? Hahahaha. Hahahaha. Isso quando ele... Quando ele terminou de escrever a frase, a Fran já tinha se aposentado. Hahahaha. Hahahaha. Ai, tomara que ele esteja vivo. Um beijo. Hahahaha. Tomava grande brincadeira. Jogamos também. Pois é. Eu acho isso maravilhoso. Porque, cara, sempre sacaneiam. Tipo, véia, né? Tipo assim, é... E é... TV aberta. Tudo isso é sempre sacaneado. E os caras, não. Os caras, quanto mais velho eles são... Tipo assim, fica pegando... Melhor. É, não. Melhor. Tipo assim, nossa, envelheceu como um bom vinho. E eu fico, que nojo. Ih, senhor. Nossa, é o senhor? Hahahaha. 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 Gente, tem uma coisa que me deixa assim, que eu fico... Eu paro o que eu tô fazendo. Para esculachar é quando o velho tenta dar em cima de mim. Perfeito. Eu fico, que isso, senhor? Tem muito isso? Tem, óbvio. Todo momento, tipo assim. Qualquer lugar que você tá os velhos se achando direito de... Entendeu? De dar um elogio. É. Olha só, menina, com todo respeito. Hahahaha. Hahahaha. Você é com todo respeito, mocinha. Você é muito da gostosa. Hahahaha. Eu gosto daquele... Do senhor que não sabe falar dele. Não sabe como será dele. A senhora é casada? Responda aí pra mim. Você é casada? Você é de onde? Você é muito linda, viu? Te amo. Hahahaha. Seu pai, ó. Seu pai, ó. Seu pai, ó. Olha ele aí. Tô gravando. Hahahaha. 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 E o Vicente apareceu aqui, senhoras e senhores? Teve ontem. Olha o cara. Tá roubando o churro. Mas é dele mesmo. Mas tá certo, tá certo. Mas é dele mesmo. Pode quebrar, pode. Você pode. Que não. Entendeu muito tempo. Desculpa aí, gente. Eu que amo. Esse tênis é mais caro que o estúdio. Então é melhor... Obrigado por não ter ido na minha gravação. Não faz isso. Não faz isso. Falaram que você não foi... Não, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Inclusive, aproveitando essa deixa de João Vicente aqui. Você, assim como nós dois, estamos no programa do Rafa Portugal. Verdade. O Portugal Show vai estrear daqui a pouco. Hahahaha. Mas quase que eu cansei. Hahahaha. Era o seu primeiro trampo assim na televisão? Era o meu primeiro trabalho. Nunca tinha feito nada. Só fez teatro? Só teatro. Teatro. Quer dizer, só fez teatro. É, mas é. Mas eu acho que isso é um fato que assim, se preparou muito no teatro. Não, é brincadeira. Retira o que disse. Peraí. Minha filha. Olha só. Hahahaha. Quando mistura o morco com média, ele perde. Ah, isso aí. Que era isso? Meu irmão, era isso que eu tava tentando lembrar. Oh, misturou o morco com média, ele perde. Como é que tá sendo pra você agora? Porque na TV não é a Fran. Não. Na TV é a Rafa, atriz, fazendo um texto lá. A gente tem muita sorte. Porque assim, você é muito generosa com a gente também. Porque a gente tem uma energia meio... Tamires também, moçã que tá... A gente tá falando que Rafa é a atriz. É a nossa Fernanda Montenegro. É a Fernanda Montenegro. Aí a gente fala assim, quando acontece alguma cena, aí a gente fala assim, não faz isso com a Rafa. Faça uma atriz de teatro, conhecidíssima, boa. Não faz isso com ela. E ela fica rinda. Ela fica... Gente, amigo, eu assim, não entendi, amigo. Por favor, faz isso. Eu amo, eu amo, eu amo. Fala uma frase. Fala uma frase pra ele também. É... Eu amo, eu não entendi. Quando recebe o roteiro... É, quando recebe tipo... Recebi o roteiro... E aí, tô lendo a minha personagem. Amigo, não entendi. Amigo, assim, não tô entendendo. E eu... Assim, tudo bom. É... Mas a piada... Não tem. E não tinha. Ou... E ela nem tá errada. Não tinha. Não tinha. Eu achei só porque... Amigo, não tô entendendo. Não entendi. Bem caixinha. Bem... Bem Fernanda. Muito. Meu Deus. Não faça isso com ela. Não deixa. Eu não vou deixar. Eu não vou. Quem fizer isso com ela, eu vou dar tapa na mão. E ela fica rindo assim. É divertido demais. Os bastidores roda, gente. Certo. A Tamiris, que a gente fala... Meu Deus do céu. Eu amo tanto. Ela é muito engraçada. Ela é muito foda, né? É demais, é demais. Pra mim, assim, é uma das... Das grandes atrizes que tem hoje em si. Na nossa geração, assim. Tamiris, você. A gente tá com um elencaço maneiraço, assim. O Vinicius. O Vinicius. É música. Eu amo o Vinicius também. Sim. Ele é muito gente boa, né? E... Ai, gente. Eu tô amando, tipo, estar com vocês, conhecer vocês. Porque é isso. Eu sempre trabalhei muito só. É a primeira experiência que eu tô tendo, tipo, de jogar com pessoas. De trupe. Tipo, a... E de... E disso. De receber roteiro, receber direção, receber tudo. Porque eu faço mesmo tudo no teatro, tipo. Eu assino direção, texto. Ainda produz. Tô em cena, produzo. Ainda produz. Faço tudo. Faço mídia social. Então, tá sendo uma novidade. E eu tô amando, assim. A bichinha vai ficar doida. Doida, doida, doida. Então, se você puder, roteirista, tá assistindo isso. Carinho! Por favor! Essa menina, por favor. Nossa bichinha. Nossa bichinha. Não mexa com a minha bichinha. A minha bichinha é tão boazinha. Ela é boazinha demais. Eu gosto que... E, Rafa, sabe o que é uma coisa que eu percebo muito? Tipo, você consegue entrar num personagem ou numa personagem. E você é... Você se torna aquela pessoa mesmo. Tipo, eu vejo isso até pelos figurinos. Sim. E... Você acha que essa... Você, futuramente, faria... Faz muito solo. Mas você acha que, futuramente, você faria um programa estilo Rodrigo Santana. Que ele faz vários personagens. E aí, tipo, esses... É mesmo. Tipo, uma Flávia Reis. A Flávia Reis também... Sabe? Que é maravilhosa. Que tem vários personagens... Teve no L.O.L. Teve no L.O.L. Que é maravilhosa. Ela, inclusive, merecidamente, levou o prêmio pra casa. E ela... E, cara, você tem vontade de fazer um sitcom ou um programa com todos esses... Esses personagens. Já que você é uma pessoa que veio do teatro, que trabalha no solo, que já tem essa experiência. Tipo o Paulo Gustavo, né? Tipo o Paulo Gustavo. Que fazia muito teatro e aí pegou o que ele fazia no teatro e... Exatamente. É. Eu tenho muito... Eu adoro, né? Assim... Sempre gostei. Fui muito fã do Paulo durante a vida dele toda. Tipo, acho que ele deixou uma parada muito legal disso. Tipo, de uma autoria, né? Tipo, que ele... Ele tem... Ele tinha uma tinta muito forte. Uma marca, assim. E uma coisa também que eu admiro muito no trabalho que ele fez foi isso. Ele comunicou com muita gente. Com gente que discordava do que ele tava falando. Então, eu tenho... Eu tenho vontade... Eu fico pensando nessa coisa de um monte de personagem. Eu tenho vontade de expandir o universo da Fran. Que é meio que um mundo paralelo. E eu tenho vontade de ir levando, sabe? Como se fosse colocando programa. Ou... Sabe? Sitcom. Sei lá. O que que for. Com a ideia desse mundo da Fran. Com a ideia desse mundo da Fran. Não com personagens como seria, sabe? Tipo... Outras... Outras figuras, assim. Como tem, por exemplo, isso, né? Essa coisa do machismo. Ele não opera de uma forma só. Sabe? Tipo, em várias classes sociais. Tipo, como seriam várias mulheres. Não só... E tu poderia falar de todas. Não é, sabe? Mas é mesmo. Por isso mesmo eu falei. Porque você tem uma parada de personagem muito boa, sabe? Isso veio da sua experiência. Então, eu acho que seria maneiro mesmo. Um alá... Por isso que eu falei do Rodrigo Santana. Agora, o Rodrigo Santana é um filme dele. Ele fez várias pessoas. É tipo o Ed Manso brasileiro, né? Tem vários personagens. Eu acho que... O Paulo Gustavo, do 220. Sim. Ele fazia várias... Eu acho que seria... Sim. Eu amo a Senhora dos Absurdos, né? Alô, Comit Central. Alô, Comit Central. E a Senhora dos Absurdos... Porra. É isso? É um negócio... Quanto tempo atrás? Sei lá. 10 anos atrás? E é super atual. Sabe? E é um negócio, assim, que a galera assistia. Eu conheço muita gente que assistia e falava. Olha que absurdo o Paulo Gustavo tá falando. É. Que a galera não entende ironia. É. Não entende a ironia daquele negócio. E eu acho que tem que ter uma coisa, assim, que a galera precisa ter o personagem que... As piadas... Vou botar tudo... A grosseria. Precisa ter um personagem pra fazer a grosseria. Precisa ter esse personagem pra ser o cuzão. Pra fazer o trabalho sujo. Pra fazer o trabalho sujo. Pra fazer o trabalho sujo. Não. Pode ter. Mas coloca num estereótipo de uma pessoa racista. Total. Total. De uma pessoa machista. E aí... Por quê? Porque por mais que as pessoas criem um carinho pelo personagem, eles entendem que aquilo não é legal. Sim. Então quando as pessoas se identificam com um personagem... É preciso ter um personagem cuzão. Não tem... Não muda se você tirar... A sitcom você tira todos os personagens que tem uma pegada preconceituosa. E aí você... Não. Vamos fingir que tudo é bom. Tudo é legal. E não é. Não é. O babaca pra que as pessoas se identificam. Fazer isso aí é babaca. Total. E eu acho que a ideia da Fran e tal, eu acho que seria muito legal pra isso. Um programa mesmo. Um sitcom. Enfim. O que você... Mas sendo produzido, sabe? Eu acho que seria legal. É. Gostei mesmo. Você já pensa, né? A minha parte vai dar. A minha parte vai dar. Mas você pensa... A minha parte vai dar. Você pensa nisso, né? Pensa, pensa. É isso. Eu tô pensando em como expandir. Eu queria que fosse uma parada exponencial popular mesmo. Assim, muito popular, sabe? A Fran chegue em umas pessoas que ainda tá muito na bolha. Ainda é uma galera muito ali, sabe? Que tá conectada um pouco com o movimento feminista e tal. Mas eu queria chegar em umas mulheres que, assim, são feministas e nem sabem do feminismo. Na ciência teórica, sabe? Mas são na vida, sabe? Tão ali levando famílias nas costas. São mães de sei lá quantos filhos. São mulheres, sabe? Que, enfim, foram abandonadas e que criam, são donas de casa e trabalham fora. Isso, pra mim, é feminismo pra caralho, sabe? E elas não... Elas não têm acesso. Não têm nem tempo de ficar pensando, estudando sobre isso. Elas são na prática. Eu lembro, uma vez, eu li um artigo que eu achei genial, que era... O feminismo pega o 309 na central do Brasil. Tipo assim, que é essas mulheres que pegavam ônibus que cruza quase a cidade inteira, sabe? Então, eu ainda acho que é muito elitizado o meu público. E eu quero... Quebrar essa... Quebrar, é. Porque eu acho que é assim que é bom. Eu acho que foi, inclusive, isso que o Paulo Gustavo... A gente tá falando. Eu acho que esse é o caminho do Paulo Gustavo. Sim. Ele chegou um momento em que era muito... Ele até falava que eram senhoras do Leblon, que eu assisti ele. E aí, trazer as amigas. E aí, depois que ele quebrou essa bolha, que rolou a identificação geral. E vem muito também da geração, né? É. Eu acho que a gente agora tá passando tudo isso, mudando... Muita mudança. E a nossa geração tá pensando mais. Então, eu acho que... Esse tipo de humor faz a pessoa rir. Até a mulher que vai te assistir e fala assim... Ah, isso acontece comigo. Uhum. Sabe? E aí, ela começa a entender a sua ironia. É. Sabe? Porque tem aquele negócio. Sarcágio é quando você ataca. A ironia é quando você se protege. Então, na real, você tá sendo irônico. O tempo todo, você tá se protegendo dos ataques. É. Sabe? Então, a galera até entender isso... E não é tudo deboche. Não é tudo deboche. Exatamente. Porque todo mundo acha que é deboche. Coloca num conjunto só. A ironia e o sarcasmo dentro de um conjunto chamado deboche. Deboche. De espetáculos. Porque eu fico ali e as pessoas... Os homens, eles passam pelo que a gente passa. Assim. Eu crio uma... Uma parada contrária mesmo. Em que as mulheres são super aceitas e dominantes. Tu chama um cara no palco, né? Chamo. Chamo um no palco que eu faço mesmo as cenas. E eu mexo com quase todos do público, assim. Caralho. É. Já teve algum que, tipo... Você sentiu que tava assim? Você quebrou total? Cara, teve um que foi... Ele tava... Ele caiu, assim, de paraquedas. A esposa levou ele. E eu chamei ele pro palco pra uma das cenas. E aí, ele achou por bem brincar. Era uma cena... Vou dar até spoiler. Era uma cena que eu pego uns caras. Essa coisa de que... Ah, o homem tem fetiche e mulher se pegando. E aí, eu inverto. E aí, eu vou... Mas eles não percebem que eu tô fazendo isso. Eu vou construindo. Eu falo, você pode botar a mão nele? Você pode botar a mão nele? Aí, o cara faz um carinho assim. Chega mais perto da barra. Aí, quando eles... Aí, eles vão entendendo quando tão ali. E o público já tá morrendo de... É, é. Eu sou espada! E aí, quando eles estão... E eu pego os caras mais, assim, que eu olho e falo assim... Cara, esse daqui tem muito... Os mais espada. É, o mais... Assim, o cara que tá mais lá, tipo... Cara, é heterosão, sabe? Assim, assistindo o espetáculo. Aí, eu vou... Aí, eu falo, agora beija. E aí, eles ficam, tipo... Quase... Acho que uma vez beijou, mas se beijou. Teve uma vez que beijaram. Mas, é isso. Já foram mais de cinquenta... Não, assim. Só. E aí... Imagina isso. É, mas assim... Mais cinquenta apresentações e uma vez, sabe? Assim, eles ficam desesperados, assim. E aí, eu falo, é, porque a gente tem fetiche. A gente adora ver homens se pegando. E aí, eu inverto isso, sabe? Perfeita. E aí, vou fazendo... Aí, eu falo, por favor, qual é o problema? Aí, eu começo falando, qual o problema de vocês se pegarem só pra gente? Sabe? Aí, eu vou levando... Que é o discurso deles, assim, né? Do tipo... E aí, vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Aí, esse cara... Eu fiz isso no palco. Quando eu fiz essa brincadeira, ele achou por bem me botar na parada. Ele não entendeu a crítica. E aí, ele estendeu o braço pra fazer... Pra passar a mão em mim. Meu Deus! Gente, eu juro. Só que assim, um público de 300 pessoas no teatro... Quando ele só fez assim... Ai, a galera já fez... Ele respira, o público respira, assim. O público respira, assim. E aí, foi mó tensão. Só que eu uso uma parada aí de... Que é King Kong, né? Então, eu uso uma parada que é tipo uma armadura da gorila. E aí, bateu no plástico da parada, assim, a mão dele. Aí, eu falei, cara, é doido achar que esse espetáculo já... Já... Eu fico assim, será que até o fim do ano já vai estar obsoleto? Assim, a galera já vai ter entendido, sabe? Eu falei, não. E aí, eu me falei, é, a gente troquei uma ideia com o público, assim. Eu falei, a gente precisa fazer muito isso, porque... E esse cara, ele... Desesperado. E começou a ameaçar a mulher dele. Que foi o que mais me preocupou. Ele ficava assim, no palco, você me paga. Você me paga. Isso em casa deve ser um amor, esse senhor. Ele bateu. Ele bateu. Ele é... Mas é, é um homem assim... O homem que fala assim pra mulher. Você me paga. Me paga. Minha filha, não volte pra casa. Liga pra polícia. Ah. Na mesma hora. O homem que fala assim, você sentiu medo? Não... Não fica assim. Ah, ele deve estar brincando. Não. Já ligue pra polícia na hora. Vá pra casa da sua família, dos seus amigos, dos seus amigos. Não dê esse mole, não. Total. Se ele for senhor, então... Enquanto ele estiver digitando pra frente, você, ó... Você tem ali 40 minutos pra ele escrever, minha filha. Ah, ele tem 40 anos, gente. Ele tem 40 anos que tá separado. 40 anos e está separado. Não namore, minha filha. Esse homem, pra ele estar sozinho, alguma merda ele fez. É verdade. Só casou uma vez. Divorciou o homem que não quer falar da ex. Eu sou ex. Ou que fala mal. Ou que fala mal. E ela tava errada. Ela tava errada. Ela é doida, né? Ela é louca. O doido é uma louca. Pra você fugir de casa. Mostra um vídeo da Fran. Ele vai responder enquanto ele estiver. Digitando. Espera aí. Se estiver aparecendo digitando mais de dois minutos... Ô, Catarina, onde é o R? Onde é o R aqui? R. Porra, é trope. Aí ele apaga mais. Ele apaga mais do que ele devia. Porra! Olha aí! Aí você já saiu, cara. Ele vai escrever azeitona, ele escreve. A, V, E. Aí ele apaga e fica azeitona. Isso quando não é no celular. É. Porque no celular é lindo demais. É um. E é dois. Não, era aí. Eu botei o quê aqui? Um, é? E nunca saiba quando o óculos é pra perto ou pra longe. Quando é que apaga? É mesmo. É mesmo. Eu vejo o senhor que ele usa óculos. Ele não enxerga nem aqui e nem longe. É. Pra que tá usando óculos? Eu não conheço o senhor, mas eu conheço um jovem. Que eu conheço um jovem. Que o Ed já fez assim ó. O Ed já fez assim ó. Irmão. E aí ele tinha soltado uma pipa. Aí ele pensava. Meu irmão, aquilo dali é o UFO. Aí ele fez, quando eu olhei ele tava falando. Aquilo é um disco voador. Quando eu olhei pra ele ele tava assim ó. Eu falei, não é. Nem vou olhar, não é. Eu nem vou olhar porque não é. Você tá aqui assim ó. Quem é? É Beth Savala. O cara não tá bem. Um beijo pra Beth Savala. Um beijo pra Beth Savala. É verdade. Quem é o Beth Savala? A Beth Savala ela fez... Ela fez chocolate com pimenta. Já sei quem é. Ela era madrasta. Sim, eu sei. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto da Beth Savala. Eu gosto da Beth Savala. Beth Savala. Beth Savala. Onde está? Estefanini. Fúvio? Estefanini. Que inclusive é um dos nomes mais legais de atores. Uma pessoa que se chama Fúvio. O que? O que a Rafa fez. Gente, eu não tô entendendo. Onde é que tá a piada? Onde é que tá a piada aqui? Não, pessoal. Assim, eu entendo tá amigo? Mas não. Não, não. O Fúvio Estefanini já foi no seu show? O que é isso? É um senhor. É um senhor. Olha, você vai saber quem é. Eu vou pesquisar aqui. Senhor, gordo, branco, grisalho, olho azul. Muito branco, grisalho, olho azul. Fúvio Estefanini. Já foi dono de fazenda. Ele é sempre esse papel. Dono de fazenda, dono de banco. É bem senhor. Vou botar aqui. Ela vai saber quem é. A gente, inclusive, pensou que tinha morrido, mas aí a gente deu errado a coisa. É isso. É o Fúvio. Ah, eu não sabia que o nome dele era esse, não. Pois é. Mas não, nome maneiraço. Fúvio Estefanini. Fúvio. É, é bom. Um beijo pra Fúvio Estefanini. Estefanini. Mini. Italiano. Se tu fosse fazer o texto lá com o italiano, tu ia entender ele. Ele ia entender. O Fúvio, seu Fúvio. Seu Fúvio? Eu quero muito ir no teu espetáculo. Tu me chama e aí bota um outro cara e eu vou falar assim. Não, aí não. Quem é que tá aí? Quem é que eu digo aqui que não concorda? Cara, lembra? Por favor. Bicadeira, galera. Agora a gente já sabe que esses são os otários. Cara, por favor, faz isso. Vai ser bom demais. Eu posso ir com o teu esposo e que me ameaça do falso. Eu vou falar assim, tu vai se ver comigo. Aguarda. Falar, desnecessária. É um cara que eu vou te falar, não dá um pensamento assim. Nós fomos amigos, só a gente vai... Essa moça que tava vendo o marido ali em cima, tendo essas atitudes. Será que a pepeca dela não ressecou de uma tal forma? Falou pepeca. Me perdeu. Era pra eu ter falado chefe, é buceto. Ai, ligado. Ai, ligado. Ai, ligado também. Vai contar essa história. Foi bom, ligado bem. Essa moça... Minha mãe tem aquele negócio que a minha mãe falou. Eu já te contei. Que a minha mãe sempre falou assim. Ai, eu desço e a mulher que falo. Ai, tudo é minha buceira. Tudo é minha xereca. Ai, eu achei horrível. E eu cresci e nunca vi nenhuma mulher fazendo isso. E a referência que eu tenho de mulher que faz isso é minha mãe. Então, na minha cabeça, a minha mãe se odeia. Porque ela fala. Ai, eu odeio o moleque. Minha... Minha querer. Fala, mamãe. Que a Rafa fica comentar com a gente. Ela fica assim, ó. Eu acho que na cabeça da Rafa, tipo assim. É o Tic Teco. Ela assistiu Tic Teco. Pô, mas pior que ela falou isso pra mim. Falou esse dia que o Teco faltou. Mas é isso. Depois que eu estivesse assistindo ela. Meu Deus. Daqui a pouco eu tenho que entrar em cena. E tô ouvindo essa merda. E ele daqui. Fava a pá do meu ouvido. E eu tendo que chamar Tamirinho de pai. É foda. Ai, me mexia. Mas assim, é muito coxorredor. Porque em alguns momentos tá lá a Rafa pronta pra entrar. E a gente tava assim. E a xereca cagada. Nossa. Não, eu não saí na da Rafa. Ele falou. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vou falar quem foi que falou isso. Mas começa com Tamirinho. E tem uma com moça. A Tamirinha que tá aqui. Ela que tá aqui. Ó, vamos fazer esse reencontro. Tipo, você veio aqui. Que inclusive é uma coisa que a gente fala pra todo mundo que vem aqui. É verdade. É como se fosse jogar um videogame. E aí você desbloqueia novos personagens. E você pode jogar com esses personagens depois. Então a gente tem essa referência aqui. Sabe? Então tipo, a gente já desbloqueou você. Então você volta várias vezes pra conversar com a gente. Maravilhoso. Eu e Tamirinho. Nossa, gente. Como eu amo vocês. De verdade. Vai ser muito bom. Nossa, vai ser. E a Tamirinho que falou esse negócio. É cagada. Olha, deixa eu te mostrar uma foto. Que é a que o Ed mandou um dia depois. E ela que pediu pra ele mandar ele. Tamirinho morreu. Cara, ela... Tamirinho morreu. E a Tamirinho... E eu gosto que ela tá retinha na cadeira. Com um sorrisinho de canto. Esse sorrisinho aqui me quebra. Ó, esse. Que é quase um sorriso sério. É um sorriso maroso. É um sorriso maroso. Eu amo Tamirinho. E a mãozinha segurando pra não cair. Isso, pra não cair. Tamirinho morreu. Pô, a gente tem que fazer esse reencontro. Vamos, vamos fazer. Porque são duas mulheres muito fodas que a gente tem o prazer de estar trabalhando junto. E que eu quero trabalhar pro resto da minha vida. Que eu quero continuar trabalhando. Quero que seja o início da gente trabalhando junto. E que as pessoas possam ver a gente mais pra frente. Seja num longa, seja numa série, qualquer coisa. Sim. E é muito legal pra gente estar recebendo você aqui. Porque a gente fica muito feliz de conhecer gente boa. Gente talentosa. Gente que luta pra caraca, sabe? Pelo seu lugar. Porque você sabe qual o seu lugar. Você sabe o tipo de pessoa que você é. Então a gente encontrando pessoas assim pelo nosso caminho. Cara, é muito importante. É muito importante. Então muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente te ama muito. É verdade. Amamos você. Amamos trabalhar com você. Você é maravilhosa. A gente sabe que são 15 anos né, Rafa? De trampo assim. É. É pra cacete. Tu conquistou todo teu espaço sozinha. Sozinha. A gente sabe que vem uma pessoa, dá uma força ou outra. Mas tipo, foi tudo você que fez. Foi. Parabéns. Obrigada. Quem é a galera que não conhece a Rafa? É isso aí. Vai agora. Onde é o melhor lugar pra galera te conhecer? No teatro. No teatro. No teatro. Se tiver em Greve. Cara, mas eu fico muito feliz. É isso. É isso. É porque lá no Instagram tem tudo onde eu tô. Assim, a agenda. Mas esgota muito rápido. Mas aí lá fica... Onde é que você lotou? Ó, já lotei Ipanema. Teatro Ipanema. Teatro César de Gran Rio. Teatro XP. Teatro Sesi. Caraca. Sesc Santana. E BH agora. E BH agora, SESI, Minas. Quanto tempo? Lotou? Lotou em menos de uma hora. Caraca. Foda. Galera, então já fica ligado. Segue a Fran. A Fran postou um story. Pessoal, olha só. Vai lá e compra o ingresso. Como eu vou fazer esse story? Você ganhou dublando, né? Eu vou. Pessoal, assim, tô muito feliz com tudo isso. Porém, não tô entendendo nada. E eu tô toda cagada, Maria da Savera. Ih, Marco, mas Nini tá na minha direita. Nini! Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Senhoras e senhores, sigam essa mulher agora no Instagram. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a vocês, amigos. Foi muito legal. Amém. Ai. Você quer deixar alguma coisa? Acho que você não... Se tem alguma coisa que você não falou que você queria falar, por favor. Este é o momento. Fala agora. Este é o momento. Ou cale-se para sempre. Ou retire. Ou vai embora. Ou sai daqui. Ah, acho que a gente falou bastante coisa, né? Falou tudo. Só agradecer demais meu público porque, de alguma forma, eu fui sozinha nesse sentido de patrocínio e tal, mas, pô, quem me coloca aqui é meu público. Sempre, assim. E é isso. Então, o público está contigo, não está? Tá. Independente do que aconteça, independente dos senhores. Tomara! Independente dos senhores que lê a minha raça. A dúvida vem na hora. Sim, com certeza. Tomara! Só que veio no meio da minha pergunta e já veio. A mesma coisa que você fez. É, ganharam! É, ganharam! É, ganharam! Não, não! Isso pode. O Vinici faz menos de vida. Cadê Vinici? Ele vem, ele vem. Vamos gravar pra você também. Rafa, obrigado. Obrigada a vocês. Muito legal ter você aqui. E se você entendeu, comenta aqui embaixo. Amigo, não entendi. Senhoras e senhores, essa foi Rafa Zezedo! Obrigado, Rafa. Obrigada a vocês, amores. Qual carro? Ah, o Anderson tá aí na porta pra buscar a gente. Rafa!